Olá, quinto ano, boa tarde, fiquem em casa, mas graças a Deus, se cuidem, hoje a gente vai trabalhar a literatura africana, e com a literatura africana, a gente pode estar se observando aqui em todo o contexto histórico, mas antes, observa, Gabriel Pensador, tem uma música aqui, o racismo e o buricinho, Salve meus irmãos africanos e lusitanos do outro lado do oceano, o Atlântico é o pequeno par que nos separa, porque o sangue é mais forte do que a água do mar, então Gabriel Pensador, quando ele relata essa estrofe dessa música dele, que ele é um cara bastante inteligente, ele justamente quer retratar e buscar ao mesmo tempo a questão da indignação social ao preconceito ao africano, que existe há muito tempo atrás, e que talvez hoje ainda existe um pouco de preconceito, mas se a gente for olhar para a história, quem construiu a nossa história de um homem bem geral, foram os africanos, porque por mais que vocês não querem que isso seja verdade, foram eles que vieram para cá e reconstruíram toda a nossa economia, no momento de escravidão do Brasil, e também assim, a literatura, ela deu junto com os africanos, porque predominava a tradição oral, antes de qualquer coisa ser escrita em livros, ou jornais, toda a história dos africanos, a cultura, a gastronomia, a música, a dança, os cruzados, os costumes foram passados oralmente, de boca em boca, dos seus antepassados, desde a pessoa mais velha da comunidade, para os mais novos, por que os mais velhos costumavam passar isso para os seus antepassados? Porque os africanos não queriam que as suas instituições morressem ali, de preferência com a escravidão, não, dentro do processo escravocado no Brasil, houve resistências, Nós até falamos na última aula, nós falamos das comunidades camboras, que foram um dos movimentos mais fortes de criado no Brasil, contra a escravidão dos africanos, Então, meus amores, podemos observar que a literatura, ela está presente, em um momento marcante da vida dos africanos, Professor, mas qual seria esse momento marcante? O nascimento de uma criança africana já é um acontecimento, É mais uma criança que vai vir, que nasceu na verdade, para fazer parte da sociedade africana ao mesmo tempo, Essa criança, ela vai se tornar um guerreiro, e esse guerreiro, ele vai estar interligado, ou interlaçado, na cultura africana, Quando eles escondem a ver o casamento africano? Olha, que o casamento africano também era um acontecimento, Porque era uma união de uma família, ou de duas tribos, consequentemente, quando havia esse casamento, Vocês acham que era uma união de festa, era a semana de festa, que acontecia com os africanos, Por quê? Porque ele celebrava o casamento, celebrava a união, e dessa união com os africanos, criava os filhos e as filhas, Muitos filhos se tornavam guerreiros, e também às vezes as filhas, Cultos, culpa aos seus deus era o acontecimento, festas era o acontecimento, Então, todos esses acontecimentos que existiam, dentro do contexto da história, da literatura africana, Aí, tem uma outra parte, professor, o que seria? Eles usavam o canto, a música e a história, E se tinha canto, se tinha festa, dentro de todo esse contexto estava introduzido, A gastronomia, a música, a dança, automaticamente, meus amores, eles iriam pegar os seus instrumentos, Bagogô, batabaco, batabaco, corré, corré, são um instrumento africano, Que eu falei na última para vocês, que esses instrumentos hoje, eles estão inseridos, Em que? Nas grandes bandas de forró, ou bandas de música em TV, ou sertanejo, tem esses instrumentos, Meus amores, o que é importante, o que é importante, que toda essa cultura africana, Ou dentro da literatura africana, para ela se manter presente, manter presente na história, Foi obrigado, os próprios historiadores, para contar as histórias africanas, Depois de um tempo, criar asas, mas criar asas, não, criar asas, dentro do contexto histórico, A literatura africana, nós temos que ver aqui, um livro, olha só, Transtante aqui, ó, Kirikou, o Colá da Discorda, aqui é um livro, um livro, que é um conto, Que a gente não conhece, certo? Se vocês tiverem interesse, um interesse, e conhecerem um pouco das literaturas africanas, Vá lá na internet, pesquise embaixo, tem que seja mesmo, dá uma olhada, Aí você sabe, porque tem um garoto, né, um garoto, dá um colapso. Por que, quando ela discorre? Porque, muitas das vezes, a própria história africana, ela é contada de forma que não é a original. Então, os contos históricos africanos vão mostrar o que realmente ocorreu, O que finalmente aconteceu dentro da história africana. E que nós sabemos que, a partir do desenvolver, do desenrolar, A imagem infantil, muitas das histórias, trazido com a oralidade. Antes dessas histórias infantis, a literatura, ela foi criada em livros, Que tocou, ela foi contada em rodas, no meio dos africanos. Por quê? Porque, a partir de quando essa história era contada, No meio histórico, no contexto do qual vivia, Para a criança africana, assimilar o que era contado, é mais fácil. Depois de muito tempo, certo? A literatura africana, assim como a indígena, era baseada na oralidade, Ou seja, contada o fator determinante. Então, a história indígena, a história africana, As duas histórias são interessantes, Porque cada período da história do nosso Brasil, A história da literatura é contada oralmente. Oralmente, fala, frente, corporalmente. E, nós temos aqui um outro livrinho, Que é Menino Marrom. Olha aí, uma outra história da literatura africana, Que vai contar a história dessa criança. Do Menino Marrom. Que a gente sabe que hoje, Quando se fala em pessoas negras, Muitas pessoas usam alguns pejorativos, Ao pretinho, ao negrinho. Mas nós sabemos, mais ou menos, que hoje, Em 2021, Esses pejorativos, que é o que se usa, É crime, é racismo, Ou bullying. Meus amores, A produção literária, Como essa característica, em geral, Associada à poema e à músicas, É trabalhada dentro do lazer e da religião. Então, o que ocorre? Em alguns momentos do lazer africano, Eles se param um pouco para refletir sobre a literatura. Claro, eu vou contar um livro todo. Esse está aqui um trecho do livro, Um trecho do livro, E lei, Lei palastriana, Mas de forma, assim, Digamos assim, Qual o teatro? Interpretando o que o Kondo fala, Para poder a criança entrar na história. Nenhum indivíduo, socialmente, De qualquer nação, Ele tem a sua identidade. Ah, você tem a sua identidade de foto? Não, a nossa identidade cultural. Assim como eu, e você, Nós temos a nossa identidade pessoal. Porque a gente não deve deixar a nossa identidade morrer. E sim, a nossa identidade tem que criar raízes. Então, quando acontecia esse momento, Para não morrer, A história africana, ou a literatura, Era contada no trabalho, no lazer, ou na religião. Muitos contos populares, Proverbos, palavras de origem africana, Vêm sendo resgatados pelos estudadores. Então, até os próprios historiadores, Os estudadores da história, Eles não vêem esses contos, E, ao fim do posto, eles vão resgatar. Então, se observar hoje, Aqui no nosso Maranhão, Nós temos alguns contos, Alguns provérbos que nós usamos. Hoje, as crianças, Aqui no nosso, Porque elas brincaram, Mas sim, Se der para ele, Os celulares, Só vão montar e se montar a ele. Mas, as brincadeiras que a gente conhece, Hoje, Não são mais discutidas, Ou brincadas. Então, os pesquisadores, Vão resgatar, A sua escola africana, Para ficar na memória. Mas, também se conserva, Dentro da literatura africana, Os cantos tradicionais, As músicas originais, Originais, Africana, E, claro, Que está baseado, Que está baseado, Em relação à natureza, Em relação à história, Em relação à religiosidade, Em relação à credibilidade, Isso é, O som do violão, O som do tambor, O som do tabaque, O som do tamborim, O som do pandeiro, São instrumentos de percussão, Que é usado, Constantemente, Na história africana. E, se por acaso, Se um dia chegar, Nesse contexto, Você vai observar, Que o gênero, Da história africana, Está ligado, A esse poema. Então, meus amores, Boa tarde, Fiquem com Deus, Façam atividade, Na quadra 108, A 111, E até o nosso próximo encontro.